O amor não escolhe cor nem endereço Não avalia se eu mereço ou se eu deixo a desejar Não escolhe crença e cultura Integra a gente, mistura E no meu peito é o que eu quero carregar O amor não escolhe cor nem endereço Não avalia se eu mereço ou se eu deixo a desejar Não escolhe crença e cultura Integra a gente, mistura E no meu peito é o que eu quero carregar Falo por aqueles que não tem pra onde voltar Que sempre vão seguir sem saber onde vai dar Que pra longe vão ir, mas nunca vão chegar A finca raiz em terra própria A história tá gravada na nossa matiz Diz, atravessa a pele, tatuagem, cicatriz Raiz, é pé, é coração, é mente fan É retina cristalina sem ter medo do amanhã Inevitável, inexorável Bota cimento e tijolo sobre o peito favorável Invisível, invisível É o próximo nível Hood boys and girls de alma sensível Vão chegar lá Hoi, 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 hoi Essa tendança que tenta na alma Supercapitalismo radical e yanque Capaz de pespicar de atropelar de tanque Raízes e culturas diversas nuances Onde mora a origem, onde funde o sangue Amortecimento cheio até a própria alma Que esqueceu sua morada de certeza e calma Sentiu quem sabe um dia o impulso e o choque Mas hoje não arrepia quando ouve o toque O amor não escolhe com nem endereço Não avalia se eu mereço Ou se eu deixo a desejar Não escolhe crença e cultura Integra a gente mistura E no meu peito é o que eu quero carregar Atravessa a pele, é tatuagem, cicatriz Raiz é pé, é coração, é mente fan É retina cristalina sem ter medo do amanhã Inevitável, inexorável Bota cimento e tijolo sobre o vento favorável Invisível é o próximo nível Rude boys and girls de alma sensível Vão chegar lá O amor não escolhe com nem endereço Não avalia se eu mereço ou se eu deixo a desejar Não escolhe crença e cultura Integra a gente mistura E no meu peito é o que eu quero carregar O amor não escolhe com nem endereço Não avalia se eu mereço ou se eu deixo a desejar Não escolhe crença e cultura Integra a gente mistura E no meu peito é o que eu quero carregar E no meu peito é o que eu quero carregar Legenda Adriana Zanotto